Fala meu aluno e minha aluna, professor Jânio Páscoa na área do Super Matemático para resolver mais uma questão de geometria espacial envolvendo unidades de medidas mas antes da gente resolver essa questão eu peço para que se você ainda não é inscrito no nosso canal passe a se inscrever agora, se inscreva agora, já deixa o teu like, ativa o sininho e compartilha esse vídeo e se você também não segue a nossa página lá no Instagram, passe a seguir agora vai lá, corre lá no Instagram e segue lá a página arroba Super Matemático você vai estar ajudando para o crescimento do nosso canal e para o crescimento da nossa página e posteriormente irei trazer mais conteúdos para ajudar você no teu tão sonhado concurso público, tá bom? então sem mais delongas, vamos para a resolução um recipiente vazio da forma de um prisma reto de base retangular tem suas medidas internas indicadas na figura nós temos aqui o prisma, a figurinha do prisma H é a altura desse prisma você tem a base do prisma em um dos lados da base medx e o outro x mais 3 e você tem a face lateral desse prisma sabendo que o perímetro da base é 54 cm e que a área da face lateral é 300 cm² e lembrando que 1 cm³ é igual a 1 ml a capacidade desse prisma em litros é olha a informação que ele nos dá ele nos dá que o perímetro da base é igual a 54 cm ora, se eu tenho aqui x aqui também vai ser x se eu tenho x mais 3 aqui aqui também vai ser x mais 3 tá bom? então a gente vai calcular esse perímetro aí é a soma de todos os lados então aí eu tenho 2x mais 2 que multiplica é x mais 3 ok? só fazer as continhas agora e ele disse que isso é igual a 54, né? pronto então vai ficar 2x mais multiplica aqui, ó 2 vezes x dá 2x e 2 vezes 3 dá 6 isso é igual a 54 2x mais 2x dá 4x isso é igual a 54 eu jogo 6 pro outro lado ele vem negativo pronto 4x é igual a 54 menos 6 isso dá 48 x é igual a 48 dividido por 4 logo x é igual a 12 ok? então você tem aqui que o x é igual a 12 e aqui a outra lateralzinha dele aqui, ó da base x mais 3 ou seja, vai ficar 12 mais 3 que é igual a 15 você já achou aí, ó as laterais da base tá bom? ok e agora ele diz o seguinte, ó ele diz que a área da face lateral é igual a 300 cm² ou seja você vai pegar aqui, ó h, né? esse aqui mede h e vai multiplicar por 15, né? base vezes altura isso é igual a 300 cm², né? que ele diz, pronto isola o h isso é igual a 300 dividido por 15 portanto o h aí vai ser igual a 20 cm, né? aqui é cm também pronto show de bola achamos as 3 dimensões desse prisma agora o que a gente vai fazer? e como ele quer saber o valor da capacidade a gente vai calcular a capacidade é só multiplicar as 3 dimensões ou seja, 12 vezes 15 vezes 20 portanto a capacidade aí vai ser igual a 3600 cm³, né? porque você tá multiplicando as 3 dimensões ok e ele dá a informação aqui de 1 cm³ é igual a 1 ml, né? 1 ml beleza então 3600 cm³ vai ser igual a 3600 ml tranquilo não é isso? show de bola aí você vai lembrar lá daquele nosso método da cagada nós estamos trabalhando com capacidade e a unidade de medida padrão é o litro então você coloca o litro bem aqui no meio e faz ó k h dá pra direita 10 100 e 1000 joga litro em todo mundo pronto tá aí a nossa tabelinha ó agora você tá em ml e quer voltar pra litro porque ele quer isso aqui ó em litros então você vai voltar uma duas três casinhas ó isso significa que você vai dividir por 10 depois por 10 depois por 10 ou seja você vai dividir por mil dividir dividir vou colocar bem aqui ó 3.600 e 600 por mil corta esse zero com esse zero esse zero com esse zero né aí você vai ter aí ó 36 dividido pra 10 que é igual a 3,6 litros aí você marca aqui o gabarito delta beleza então é isso aí espero que você tenha gostado do vídeo espero que você tenha gostado da solução não deixe de se inscrever no canal não deixe de ativar o sininho já taca o dedo aí no like e compartilha esse vídeo beleza então tamo junto até o próximo vídeo bons estudos taca taca taca